A CNB inicia o barão, mas será que foi uma boa chamada? Agora sim, chegou a Osh, vou ter uma união, o Flush já foi gasto, ele tenta segurar Olha o Kite no Matsukaze, vai isolando, o Vest e o PBO Somente o Osh ficou na frente, o Lep tá na base, amigo O Lep quer dar o GG no jogo, já leva uma torre de Nexus Enquanto isso aqui, continua a luta, continua a perseguição O Matsukaze de novo no Kite, é eliminado Duas terminações da equipe da CNB, chegou na base, vai fazer a proteção agora Somente a Evelyn Durapon, será que vai garantir? Olha o Nexus, o Lep vai levando, sozinho No 2 contra 1, ele vai continuando, o dano é gigantesco A CNB vai vencer na luta, mas o Lep quer ganhar, é o jogo, meu amigo Pode somente um pouquinho, mais um, dois hits O Lep recebe o taute, tem Anjo Guardião na sequência O Minerva se apresenta, vai acabar, acaba o jogo E a Kabum já está no mata-mata